A maioria das vezes, e eu citarei que 100% das vezes, o cliente que chega a vocês é procurando solução e não problema. E tem a mentalidade da pessoa que é o medidor de risco. Ah, não, vão medir, vão medir, vão medir, vão medir. Ah, vão fazer um porrada de medição. Cara, pra quê, velho? Tem coisa que a gente tem que pensar. Tô dentro de um laboratório. Tem um sistema de capela, tudo bonitinho. Tá lá, tem geração de gases e vapores. Pô, eu tenho uma capela certificada que tem uma velocidade fácil de 100, a medida da ANSI lá nos Estados Unidos é 100 pés cúbicos por minuto. Você vai ficar preocupando em fazer uma porrada de medição? Pô, você já tem um procedimento, medida administrativa, treinamento, execução, como que faz, certificou a sua capela, velocidade fácil, tá tudo ok. Você vai ficar endoidando por causa dessas coisas? Ah, vão fazer medição, vão fazer medição. Ah, tem que trazer as medições. Poxa vida, gente. Traga uma solução e não problemas para os clientes. Ah, vamos supor que fosse um agente que fosse gerar adicional de insalubridade. Vamos pensar nisso. Tem um agente que vai gerar, tem potencial de gerar insalubridade, está no anexo 11 ou no anexo 12. Vamos supor que isso aqui fosse uma solda com manganês. Está lá no anexo 12. E aí, Leandro? Poxa vida. Tem que medir, não tem que medir e tal? Vou te dar a minha linha, tá? Você faz uma análise preliminar de risco com base nisso tudo que eu falei. Você implementa as medidas de controle. Você julga, tem uma boa decisão. Você fala assim, cara, isso aqui não dá adicional de insalubridade. Quem tem o ônus de provar o contrário é a parte que judicializar e outras coisas. Se você tem segurança e confiança para tomar essa decisão e de falar, cara, isso aqui não vai dar adicional de insalubridade. Então, no máximo que vai acontecer, no momento da execução de uma perícia, a parte reclamada vai chamar o perito. O perito vai pedir para fazer a medição. E quem que paga a perícia, nesse caso, é quem perde. Então, se você tem segurança e confiança, você fala, cara, isso aqui não vai dar acima do limite de disposição ocupacional. Porque para dar insalubridade acima das substâncias do anexo 11, 12, e aí é por isso que eu não estou falando de anexo 13, eu estou falando de substâncias que tem que fazer medição, ela tem que ultrapassar o limite de disposição ocupacional sem nenhuma medida de controle. Pô, se você tem segurança e falar que isso aqui não vai passar, mas o cara é vendido, a única coisa que vai acontecer é dar abaixo. E aí? E aí? Essa é a minha linha. Muita gente concorda. Muita gente discorda. Mas eu adoto essa linha. Cara, se você tem segurança para tomar a decisão, se você fez uma boa análise preliminária de riscos, você tem confiança que aqui não existe uma possibilidade de um dia típico da exposição desse agente ultrapassar o limite de disposição ocupacional, você vai ficar enchendo linguiça para fazer medição? Pelo amor de Deus. Só que é, o que eu sempre falo, documento e tomadas de decisão, gente. A maior, desculpa a expressão, e o Leandro verdadeiro tem que falar isso aqui, eu falo isso com toda a minha equipe, todo mundo. A maior cagada que todo mundo faz é tomar a decisão e não documentar. Aí fica parecendo que você é burro. Nossa, o Leandro veio aqui e tinha o agente tal e tal e tal, que era quantitativo e ele não mediu. Você acredita? O Leandro foi lá e não mediu. O agente era quantitativo. Nossa, o Leandro, nesses anos todos lá na internet, falando de gênero ocupacional, vem aqui no agente do Anexo 11 e no MED. Enquadrou qualitativamente. Gente, se você não documentar a sua tomada de decisão, aí vai ficar a carga da pessoa que recebeu o documento tirar qualquer conclusão. Se você fizer um negócio bem escrito, por que você tomou a decisão? O Leandro tomou a decisão porque está aqui a análise preliminar de risco dele. Olha, essa atividade é desenvolvida dessa forma, o tempo de exposição é esse, as medidas de controle são essas, o tipo de limite de exposição é TWI, média ponderada no tempo, o que importa é a exposição ao longo da jornada. E eu estou julgando, sabendo que esse agente é quantitativo. Eu sei que ele é quantitativo, mas eu não vou medir, não, porque eu sei que essa exposição vai dar abaixo do limite. E eu tomei a decisão e eu estou correndo risco. Se quem quiser comprovar o contrário, vem cá e mede. Pronto, põe no papel. Aí alguém vai falar, o Leandro não é burro, não pô, o Leandro argumentou bem essa parada aqui, hein? Poxa vida, hein? Essa é a diferença. O problema é que as pessoas chegam às conclusões, fica assim, ah, não precisa medir não. E some, velho, com os negócios. Some, desaparece. Aí chega uma pessoa que nunca entrou na empresa e ela tem que concluir a mesma coisa que você, só que você guardou a parada na cabeça. Então, a gente tem que fazer bons usos de recursos da higiene ocupacional para tomar uma boa decisão. Estão gostando? Dei um grito aqui para assustar vocês mesmo. Estão gostando? Se vocês estão gostando, não esqueça de dar o like aí não, galera. O que vocês estão achando de tudo que eu falei até agora? O que está fazendo sentido para vocês? Comenta aí, aperta esse joinha aí. Porque eu quero que essa mentalidade de um medidor de risco acabe aqui.